Hoje estamos, gays. Hoje vamos estar com a Tati, a maior cangaceira de todos os tempos. Eu estou usando o bagulhinho dela, o chapéuzinho dela. Ela está até com o chifrinho, não, com as orelhinhas dela. Mas menino... Nossa, eu vou ficar imitando a Tati, ela vai me odiar, velho. Toda vez que eu boto um nordestino junto comigo, eu começo a imitar o nordestino, velho. Que droga, vai você cancelar. Tati, Tati. Ela já está aqui? Alô? Oi, você já está aqui, Tati. Nem vi. Eu estou... Ela é pequenininha? Ela é pequenininha, Tati. Meu Deus, tu mexe a mão? Eu não sabia. Eita, ela não é mais pequenininha, não, Tati. Se for nessas aí, a gente faz um guerreado. Esse aqui é o teu limite? Caraca, tu é muito HD, velho. Meu modelo, se eu dou tanto zoom assim, não fica tão HD. Meu Deus. É porque eu sou grande, tu é pequeno. Ó, Tati, a gente vai jogar pico-nico, beleza? Talvez a gente tenha que ser inteligente. Tu é o lado inteligente de hoje, Tati. Eu estou sem cérebro já. Então, se algo der errado, tu vai ser a culpada de tudo que der errado. Não! Mas eu convidei, você é o convidado. Aí o convidado que está errado. Sim, aí eu sou inocente. Não é inocente, não. Eu sou... Ó, é ofensivo se eu ficar imitando o teu sotaque? Depende. Mas se eu fizer bonitinho assim, tipo, depende. Ah, bonitinho pode, bonitinho pode. Está liberado. É que eu acho o nordestino muito engraçado, velho. Muito engraçado. Todos os meus amigos do nordeste que eu converso assim, só de conversar com o cara eu já estou dando risada. Porque tem muita gíria, vocês têm muita gíria, mano. É muito legal, velho.